As notícias do Fortaleza, o volante Hércules enalteceu o técnico Juan Pablo Voivoda ao comentar sobre a capacidade do treinador de observar as características dos atletas do Leão e desenvolvê-los a partir disso, para o meio campista de 23 anos, estar no dia a dia com o argentino é motivo de aprendizado e gratidão. Com o Voivoda, o camisa 35 alcançou o neoprofissional no Fortaleza. No clube, atuou em 141 partidas, destacando-se pela capacidade física e técnica. Ofensivamente, Hércules tem aparecido como elemento surpresa na área, concluídas as jogadas em gols. Então abre aspas aí para ele, sempre gostei de pisar um pouco mais dentro da área, é uma característica minha e o professor Voivoda, ele tem essa percepção de notar as qualidades dos nossos jogadores e sempre incentivar. Claro, para um volante como eu, um desarme ou uma roubada de bola é quase como um gol, mas o sentimento de poder marcar, principalmente diante da nossa torcida, é muito bom e espero poder continuar marcando gols e ajudando a minha equipe. Iniciou o volante? Simpreendizado, concluiu o meio campista. Na carreira, Hércules registra 20 gols e 5 assistências. Revelado pelo Tiradentes, passou por Crato e Atlético do Ceará antes de chegar ao Fortaleza. Então o Fortaleza volta a campo agora só no dia 16, contra o Atlético Mineiro em casa, depois joga fora de casa contra o Palmeiras, fora de casa também contra o Juventude, aí depois enfrenta o Vasco da Gama em casa, o Fluminense fora de casa, joga contra o Flamengo em casa e contra o Vitória fora de casa. Então essa é a sequência do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!